Olá, as mulheres já são a maioria da população aqui no Brasil. Elas estudam mais, lideram o próprio negócio, chefiam famílias. Mas quando o assunto é mercado de trabalho, as diferenças continuam, principalmente em relação ao salário e a cargos de chefia. Como alcançar um equilíbrio? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui no NBR Entrevista. Tata Algodinho é a nossa convidada. Ela é secretária nacional de Autonomia Econômica das Mulheres. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre as mulheres e o trabalho, né? Bom, para a gente começar, o governo criou, para promover a igualdade de oportunidades, o governo criou um programa que envolve setor público e iniciativa privada. É o programa Pro Equidade de Gênero e Raça. Como é que ele funciona? Eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente. O programa Pro Equidade de Gênero e Raça, ele é uma adesão das empresas, tanto públicas quanto privadas, para desenvolver um plano interno de igualdade entre mulheres e homens. O que é muito interessante no programa é que cada uma das instituições que aderem ao programa, e nós estamos agora na quarta edição e já vamos, assim que termina a quarta, iniciar a quinta edição, a empresa, ela adere ao programa e apresenta um plano de igualdade entre mulheres e homens. É uma proposta que a própria empresa discute de quais são as ações que ela pode desenvolver para superar a desigualdade entre mulheres e homens dentro da empresa. E quem é que participa atualmente? Atualmente participam várias empresas governamentais, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Petros, o Serpro. Iniciativa Privada também? Da Iniciativa Privada, a Craft Foods participa, o Walmart participa. Então, nós temos várias empresas, são 81 empresas que estão neste momento dentro do programa e nós esperamos que esse número cresça, porque o objetivo do Pro Equidade é exatamente fazer com que a igualdade entre mulheres e homens passe a ser um critério de funcionamento interno das empresas, um critério de qualidade para o mercado de trabalho, para que a gente possa fazer com que esses desníveis salariais de promoção, de direitos, deixem de existir no mercado de trabalho como um todo. Bom, agora você disse que a participação é voluntária. Quais são as vantagens de adesão a esse programa, de participar desse programa? As empresas recebem algum tipo de incentivo, de estímulo? Como é que é? A vantagem, a grande vantagem da empresa é que a empresa vai aparecer para a sociedade brasileira como uma empresa que não discrimina. como uma empresa que promove no seu padrão de sustentabilidade, no seu padrão de cidadania, no seu padrão de desenvolvimento econômico, ela não faz isso criando desigualdade entre mulheres e homens. Algumas das empresas colocam o selo como uma vantagem para o seu oferecimento de trabalho. No marketing, no marketing, numa proposta de que esta é uma empresa que não discrimina, esta é uma empresa que promove a igualdade entre mulheres e homens. E nós queremos que cada vez mais essa igualdade seja um valor do mundo do trabalho. Da mesma maneira que é muito importante que a empresa cumpra os direitos sociais, a adesão à previdência social, pense no futuro, do mesmo jeito que a sociedade hoje está cobrando que as empresas tenham sustentabilidade em relação ao meio ambiente, tem que ter sustentabilidade em relação aos seres humanos, certo? É até impressionante que as empresas considerem, ou a sociedade possa considerar, ou uma pessoa possa considerar tão importante a sustentabilidade ambiental e não imagine que é tão importante a igualdade entre mulheres e homens. E isso também pode ter um efeito multiplicador? Tem. Tem um efeito multiplicador porque, à medida em que algumas empresas vão aderindo e vão colocando isso como um valor do seu desenvolvimento econômico, isso atrai outras empresas. O programa começou com 12 empresas e hoje nós já temos 81 empresas que participam, instituições que vão a cada ano buscando melhorar o seu desempenho. Bom, como é que funciona esse programa? Essas empresas são premiadas? Como é que é isso? Como é que elas fazem para divulgar essas experiências bem-sucedidas? Então, elas são premiadas. O Pro Equidade de Gênero e Raça é exatamente um prêmio, um selo que as empresas recebem e elas vão receber na medida em que elas cumprem aquele plano de trabalho que elas propuseram. Então, digamos, vamos dar um exemplo. Se a empresa estabelece como um dos seus critérios que ela, uma empresa de segurança, que ela terá os uniformes adequados ao porte físico de mulheres e homens. É uma coisa interessante que às vezes a gente não se dá conta. Várias empresas de segurança durante muitos anos e mesmo nos quadros de polícia militar, nos quadros também do setor público, o culete de segurança era feito só no modelo masculino. Então, você não tinha uma adequação ao físico feminino na medida em que as mulheres começaram a entrar também nesse tipo de atividade. Um exemplo, um outro exemplo extremamente importante para nós, nós não podemos falar em igualdade entre mulheres e homens se a gente não fala em quem cuida das crianças. Não é isso? Porque no mercado de trabalho as mulheres cobram e querem ter melhores condições para o atendimento de creche e educação infantil. Então, várias empresas não só ampliam o que é o seu atendimento, o auxílio creche, mas nós temos alguns exemplos pouquinhos de empresas que ampliaram de 5 para 10 dias a licença paternidade. É pouco, mas isso significa um avanço. Até porque é uma ajuda muito importante no momento que a mulher precisa de uma atenção especial. Exatamente, que é o momento do nascimento. E nós queremos que os homens também se responsabilizem, não é isso? Então, quando a gente fala em igualdade entre mulheres e homens, quando a gente fala em melhoria no mercado de trabalho, nós também estamos querendo ampliar a responsabilidade masculina. Então, as empresas têm buscado, nos seus planos, elas têm buscado também ampliar o que é a capacitação, a formação para essa igualdade no seu quadro como um todo. Porque você sabe que uma boa parte das empresas, elas fazem o debate da igualdade, mas o mais difícil é criar medidas práticas, medidas concretas que possibilitem as mulheres se desenvolverem no mundo profissional. Para esse desenvolvimento, é preciso que as empresas pensem na adequação dos horários, é preciso que elas não partam do princípio que a responsabilidade com os filhos é exclusiva das mulheres, porque isso leva ao preconceito. Bom, diante disso, já mudou alguma coisa, já se avançou em alguma coisa desde a criação, a implantação desse programa de equidade de gênero e raça? Nós consideramos que já avançou, avançou em dois aspectos importantes. As empresas que aderiram ao programa, vêm buscando construir ações concretas, tanto em relação à maioria das empresas que estão no programa, aderiu aos 180 dias da licença maternidade. Isso é uma coisa extremamente positiva também do ponto de vista de políticas concretas em relação às mulheres. Elas têm feito o pró-equidade de gênero e raça, também têm buscado com que as empresas tenham consciência da desigualdade racial, de que esse preconceito também racial existe dentro das empresas. E a mulher negra sofre então duas vezes, né? Sofre duas vezes. Por ser mulher e por ser negra. E a partir do momento em que a empresa adere, você começa a estimular, ter ampliação de cargos de chefia, maior presença das mulheres em cargos diferenciados. Porque a gente sempre diz, a discriminação, ela não é dita muitas vezes. Ela vai acontecendo nas pequenas coisas. Ela vai acontecendo e aquelas pequenas coisas se transformam em um salário menor, né? Você mencionou na abertura do programa que as mulheres são maioria na população e mais. Estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. E no entanto, a diferença salarial ainda é grande. 100% a menos, né? Ocupando o mesmo cargo, né? Ocupando cargos semelhantes. Porque muitas vezes, o que você faz? Você chama de gerente de produção e gerente de produção adjunto. A função é praticamente a mesma. Mas ao criar pequenas diferenças de nomenclatura, se criam diferenças de cargo. Outra coisa que faz com que as mulheres tenham um padrão salarial menor do que o dos homens. As empresas promovem muitos bônus por viagens, por adesão a horários especiais, por trabalhar em turno. E às vezes, com muita frequência, a própria direção ou a chefia já escolhe quem vai ali, partindo do princípio que a mulher não pode porque ela tem filho. E isso vai gerando desigualdades salariais. Bom, o governo tem agido em várias frentes, né? Esse próprio programa de equidade é um exemplo. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a mulher tem a escritura da casa. Exatamente. Esse tipo de atitude por parte do governo, quer dizer, que vem de cima para baixo. Isso é importante para mudar o comportamento da sociedade? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque começa a colocar nas mulheres uma possibilidade clara de ser em direção, né? Tanto da sua vida pessoal, na sua relação afetiva, familiar, quanto a concretude de ser a dona da casa. A gente é dona de casa, mas não tem a propriedade da casa. E muitas vezes a gente sabe que pode acontecer casos de separação ou mesmo sem haver o caso de separação, a autoridade, ela é simbólica também. Então, o fato da mulher receber a chave no Minha Casa Minha Vida tem feito com que várias mulheres digam explicitamente que aquilo muda a vida delas. Bom, se a gente for comparar o Brasil com outros países, né? Qual é a nossa situação? O fato de a gente ter uma mulher governando o país pela primeira vez já demonstra que a gente está no caminho? O caminho está mudando, o cenário está mudando, a gente está no caminho certo? Eu acho que demonstra que a sociedade brasileira sabe que agora as mulheres vieram para ficar no mundo público, né? O fato de termos uma presidenta é muito estimulante para as mulheres. É um estímulo para provar que a gente pode entrar nos diversos espaços públicos, tem capacidade, pode ocupar espaços de direção. E isso tem servido como um exemplo. É impressionante a gente imaginar que muitas pessoas, às vezes, tinham preconceito, não pode ter uma mulher na presidência. E à medida em que a presidenta Dilma assumiu, a gente escuta menos isso, não é? O que a gente escutava no período da campanha vai desaparecendo porque as pessoas vão percebendo que a capacidade, a competência das mulheres... É a mesma, né? É a mesma, né? E que nós queremos estar em todos os espaços. Tá certo, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Até. Outras informações na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.